Aqui dá certo, esse morrinho aqui pegou travesseiro Melado, tu não tem mais o que fazer em casa mais não, Melado? Rapaz, eu estou... Tá riscando o chão, tu tá cá do cano, né, Melado? Que riscando o chão, rapaz? Tu queres fazer uma cama debaixo do São Padre Milão? Tá cá do cano, eu ia te convidar para tu me ajudar a terminar puxar o pizinho ali, Melado, um pizinho morto, piz morto Fazer o piso morto assim Rapaz, esse negócio... Aqui hoje não tem negócio de pizinho morto não, Zeni Eu terminei de almoçar agora, agora eu vou dormir a soneca debaixo do São Padre Milão E eu tenho alguma coisa a ver que tu deixou de almoçar agora, deixou de almoçar? Eu queria que tu fosse me ajudar, eu te pago, Melado Tu sabe o que é isso aqui, este monte aqui? Aqui é meu travesseiro, porque eu vou dormir a sonecazinha Eu não vou trabalhar não, Zeni, agora eu almocei agora Eu almocei agora, eu vou dormir Não tem casa para tu dormir não, cara? Eu vou dormir a sonecazinha aqui, olha Dessa areiazinha fria, olha É senhor Eu vou dormir a sonecazinha, olha Olha o travesseiro aqui, olha Rapaz, mas eu estava confiando e tu me ajudava, Melado Confiando nele? Rapaz, rapaz, eu já vi que ninguém ia confiar em ninguém mesmo não Se vir mais só que eu vou dormir a soneca aqui, Zeni Rapaz, eu já vi que ninguém ia confiar em ninguém mesmo não, pá Eu já sabia que... É, agora... Que hora que eu vou terminar os piso, cara? Olha aí, Zeni, eu já estou perto do mundo do meu sono Eu quero dormir a soneca aqui e tu fica perto do mundo, vai puxar o teu piso Eu já estava terminando, porque eu achava que tu ia, Melado A tua respira esmarreu Que? O cara é muito preguiçoso, rapaz Só pensa em dormir a sonecazinha Você é muito preguiçoso, Melado Eu precisava que eu tinha que ler a sonecazinha Eu não ia arraçar em tu, Melado Eu não estou mais arraindo fé em tu mais não Eu estou mais arraindo fé em tu mais não Eu estou mais arraindo fé em tu mais de jeito nenhum Você é muito preguiçoso Eu estava confiando que tu ia me ajudar, Melado Você é muito ruim de jogo, Melado Vai trabalhar a sonda Melado que acha que vai levar vantagem aqui com o Zeni Mas acho que eu vou aprontar uma boca com ele Porque ele me fez de besta Eu vinha, eu achava que ele ia me ajudar e não veio Não veio me ajudar, vou fazer Eu arrabo com aquele Melado safado So, aí eu vou fazer Olha, vamos ver Eu vou fazer Agora também Eu vou fazer Então eu vou fazer Vai ser Melado Mais Eita, meu lado, o sonho pesado do cara... O sonho pesado demais, meu lado! Eu te falei que não tivesse me perturbar aqui que ele deixou dormir em paz, meu lado! Ei, meu lado! Mas eu estou desculpindo um negócio aqui que eu estou vendo. A parquinha vergonha, meu lado! Não tem vergonha de estar lá pelo menos do dia dormindo aqui no meio desse tempo aqui todo mijado desse jeito, meu lado! O bichão deles é a avó de neto! Isso aqui está errado, meu! Está errado, meu! Rapaz! Melado! Quando eu era menino, eu sonhava para mijar e saí não foi eu, não! Tu sonhava para mijar e hoje tu mijou para sonhar! Eu sonhava mijando, saí não foi eu, não! Rapaz, o bichão deles... Rapaz, te liga, meu lado! Quando tu mijava na rede, tu tinha quantos anos de nascido? Tu tinha 2 anos, talvez! E hoje tu já tem uns 50 e poucos anos e não faz vergonha desse, não! Não! Só para você deixar de ser um de jogo! Só para você deixar de ser um de jogo! Eu vou queimar seu filme, viu? Não é para sair dizendo, não! Ficou até uma olhada aqui, rapaz! Isso aí ainda é verdade! Isso aí é o quê? Mas tu saia mentindo por aí, não! Não, não, não! Não, não, não!